Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje, gente, eu vou contar pra vocês um pouquinho e o vídeo de hoje, gente, eu vou contar pra vocês como surgiu a minha lojinha de maquiagem, como eu comecei eu quero também mostrar pra eu contar pra vocês em outros vídeos, se vocês gostaram desse vídeo como fazer lojinhas virtuais, né, pra poder ganhar uma renda extra ou até ser a sua fonte principal de renda, tá bom? Então, antes de mais nada, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, comentar aqui abaixo, compartilhar com as amigas e bora pro vídeo Bom, meus amores, eu vou começar a contar desde o início pra vocês Eu já trabalhei em apenas dois lugares de carteira assinada, tá? Eu tenho 22 anos, eu comecei a trabalhar com 18, foi quando eu saí da escola, terminei o ensino médio porque meus avós não gostavam que eu trabalhava fora, tá bom? Era sempre uma regra deles, só trabalhasse depois que eu terminasse os estudos Isso é horrível, gente, porque acaba que no mercado de trabalho fica saturado e acaba que eles não vão te contratar porque você não tem experiência, sabe? Então foi bem difícil eu conseguir trabalho depois que eu saí do ensino médio Assim que eu saí do ensino médio, gente, eu comecei a entregar currículo e tudo mais E aí eu consegui um jovem aprendiz que é de 16 a 24 anos, né? O jovem aprendiz é uma empresa muito boa e lá eu era auxiliar administrativo, porém na área de técnico de segurança do trabalho Trabalhava com o técnico de segurança da empresa Eu fiquei lá durante um ano e três meses e aí, gente, eu meio que amava o que eu gostava, eu gostava muito de fazer Só que não era aquela coisa, assim, que eu teria certeza que eu iria fazer Então, gente, eu vou começar dando uma dica pra vocês Sempre quando vocês vão procurar fazer faculdade, gente Procure fazer faculdade que você se interesse É muito bom depois que você comece a trabalhar Comece a trabalhar no mercado de trabalho Porque ali, você vai ver o que você gosta Porque, gente, não adianta nada a gente fazer uma faculdade Que daqui cinco, seis anos a gente não vai estar trabalhando na área dela Porque a gente não gosta Então, eu não fiz faculdade até então, nesse momento E aí eu saí de lá, não gostava muito da área de segurança do trabalho Porém, não era uma coisa que eu queria futuramente E aí, assim que terminou meu contrato lá Lá eles não renovavam o contrato, era acabou, pronto, finito, além E aí, assim que eu saí de lá, eu tinha todo mês Eu recebia lá, era 350 por mês 350 reais, que era meio salário, né? Na época E aí, todos os meses lá, eu pegava 100 reais e juntava Guardava na por volta, juntava, 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 juntava E aí, quando eu saí de lá, eu tinha um dinheirinho guardado, né? Um dinheirinho lá que meio que me salvava E aí, eu saí em novembro de 2017 Acho que foi isso, mês de 2017 E aí, mais ou menos, no final de dezembro Eu tive a brilhante ideia de começar a vender maquiagens, né? Maquiagens baratinhas, maquiagens que cabiam no bolso das pessoas E aí, eu comecei a pesquisar as coisas e tudo mais E esse dinheiro que eu tinha guardado foi o meu investimento inicial da minha lojinha, né? A princípio, era a lojinha da Mila, somente E aí, eu peguei esse dinheiro e investi, fiz cartão de visita E comprei as coisas pra embalar, pros clientes e tudo mais E comprei os produtos E aí, gente, sabe onde eu colocava meus produtos? Eu pegava aquelas caixas da Avon, porque minha avon vende avon Eu pegava aquelas caixas de papelão que vinham os produtos da Avon Eu embrulhei ela todinha e coloquei a logo da minha loja Lojinha da Mila E aí, comecei a vender e tudo mais Vendia até bem e tudo mais e tal Até aquele momento, eu conseguia fazer uma rendinha, assim, pra mim, boa Pra mim poder sustentar Eu era solteira e tudo mais, hein? E aí, em maio... Em abril de 2018 Eu entrei em um supermercado Comecei a trabalhar no supermercado de operadora de caixa Lá eu fiquei durante 11 meses E eu quis sair Eles não queriam me mandar embora Eu quis sair porque eu já estava esgotada psicologicamente com o lugar Porque operadora de caixa é um dos empregos mais difíceis que tem, gente Eu acho que todo mundo que passa por este momento da fase da vida de operadora de caixa De trabalhar em supermercado Ou então, trabalhar com pessoas em geral Vai entender que uma hora eu pus costas e a gente cansa E o meu cansou E aí, gente E quando eu trabalhei lá nesses 11 meses Eu tinha a lojinha ainda Porém, eu não aguentei Porque lá os horários eram muito diferentes Aos dos outros, sabe? Lá eu não ficava num horário fixo Eu era folguista lá Então, pra mim, era muito difícil E eu não estava dando conta de fazer as duas coisas E aí, lá eu tive a certeza que eu queria fazer marketing Que é área de vendas, né? Que é muito legal e eu gosto muito E agora eu estou formando, né? Graças a Deus me formei já Agora em junho eu me formei Agora só falta o meu diploma E aí É o que eu gostava E aí, só que quando Como lá eu estava muito saturada com tudo Eu resolvi parar com a lojinha Então eu deixei a lojinha de lado Eu continuei só com o operador de caixa E aí, quando eu saí de lá E aí eu casei Eu saí de lá em março Março não Isso, em abril Isso, março Porque abril eu faria um ano Saí lá de março E eu já tinha direito a pegar seguro-desemprego Porque contando com o aprendiz E com lá já dava pra me pegar o seguro-desemprego E aí Eu peguei o meu seguro-desemprego cinco meses E aí eu casei em maio de 2018, né? E aí eu fiquei em casa E voltei com as minhas maquiagens Muito mais à força ainda Com a minha faculdade já fazendo Já entendendo muito mais sobre vendas Comecei a fazer alguns cursos sobre De sobre preço e tudo mais Comecei a me desenvolver pra trabalhar com vendas E aí eu fui, busquei Comprei bastante coisa Bastante produto E voltei com tudo E aí a minha lojinha se tornou A lojinha da Amila Makeup A lojinha da Amila Story E aí Começou e tudo mais E aí hoje é Mila Story Makeup Tá? Tá lá no Instagram Vai lá conferir Mila Story Makeup Eu trabalho só com Instagram Não penso futuramente Em trabalhar em loja física Porque é um trabalho muito maior Do que uma loja online, né? Então eu pretendo só continuar Com loja online Porém crescer ainda muito mais É o meu sonho é esse E aí eu amo trabalhar com isso É uma área que eu me identifico demais E é uma coisa que eu gravo comigo Que eu escutei uma vez Quem sabe vender Nunca fica sem dinheiro E eu amo vender Eu sei vender Eu consigo Passar pros meus clientes O que eles precisam E às vezes até O que eles nem sabiam O que precisavam Sabe? Você tem que saber E aí Eu consigo Graças a Deus Eu paguei minha faculdade Através da minha loja Eu continuei pagando minha faculdade Hoje eu tenho muitos clientes Muito fiéis Que todos os meses compram E é muito bom Não é uma coisa que eu ganho Assim Muito bem Um salário bom E tudo mais, né? Mas gente Trabalhar com vendas é isso Porque você nunca sabe Sovar o dinheiro que você tem Sabe? É o dinheiro que você vai receber no mês E tudo mais Mas só de você estar trabalhando Com uma coisa que você ama Uma coisa que você dedica Diariamente Já compensa demais Gente Já vale por tudo E aí É continuar se aperfeiçoando Independente do que for Continuar se aperfeiçoando Pra você crescer ainda mais Porque Existem trilhões 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 De lojas de maquiagens online Super famosas Eu sou competido com elas Então eu tenho que procurar A seu nível dela Sabe? Quando hoje eu lembro Que eu comecei Com uma caixinha de papelão As minhas maquiagens E hoje eu tenho um quarto Aqui em casa Que é só pra isso Que as clientes Que vem aqui Olha e tudo mais E eu penso que eu posso Crescer ainda muito mais Eu já fico tão feliz Sabe? Então assim Foi tudo gradativamente Gente É tudo gradativamente E todo mundo E eu quero dar Outra palavra pra vocês Se você quer começar hoje Com uma loja online Uma loja virtual Uma loja no Instagram Primeira coisa Põe no papel Tudo que você vai gastar Tudo que você vai precisar Investimento E colocar na sua cabeça Você não vai conseguir O seu lucro de começo Um mês a mês depois Você vai ter seu lucro Não gente Se você investir mil reais Você tem que repor Aqueles mil reais Durante algum tempo Até você conseguir Receber lucro Então se vocês quiserem Que eu gravo vídeos Sobre dando ideias Dando dicas Ajudando vocês um pouquinho Deixa aqui abaixo Porque às vezes Vocês querem ter uma renda extra Às vezes tem youtubers Aqui como eu Iniciantes Que só trabalham Porque só ficam em casa Não tem uma renda Uma renda fixa Uma renda extra É muito bom né gente Então é Existem milhões Milhões de nichos Hoje para se trabalhar No mercado Principalmente no mercado Digital né Que hoje está crescendo Cada vez mais E assim Existem inúmeros Jeitos gente De conseguir dinheiro Na internet Trabalhando em casa Às vezes mães Que precisam Estar perto dos filhos É muito importante Eu amo trabalhar em casa Porque eu tenho Condições de cuidar Da minha casa bem Do meu marido Enfim Mas caso eu precisar Trabalhar fora Tudo ok Tudo certinho Mas eu jamais Vou deixar a minha loja De lado novamente Eu me arrependo Amargamente De ter deixado a minha loja Quando eu comecei A trabalhar De operadora de caixa Porque Mas eu Do mesmo jeito Que eu me arrependo Mas eu sei Que foi tudo Na vontade de Deus Deus tem tudo A hora certa Para a vida da gente E é só a gente Agradecer Por tudo E eu agradeço Muito a ele Por ele ter me dado Essa oportunidade De ter continuado Com a minha loja Conseguido Ter clientes Ter pessoas Que gostam de mim Que confiam No meu trabalho Porque Não é só Pegar você E falar Se você precisa Desse batom Não Eu tenho que te explicar Por que você precisa Desse batom Eu tenho que saber O tom da sua base Que você vai usar Porque se eu errar A culpa é minha Entendeu Vocês vão deixar De O cliente vai deixar De comprar comigo Porque eu errei Na base dela Então é tudo Através de estudo Dedicação Eu falo Que é sempre Ser dedicação Porque você tem Que estar 24 horas Não 24 horas não Você tem que estar Um tempo ali Durante o dia inteiro Postando fotos Vídeos Conversando com seus clientes Não demorando Para responder Gente É inúmeras coisas Então Mas é gratificante E é isso Gente Eu vim contar Um pouquinho Da minha história Com a minha lojinha Como eu disse Abaixo Eu vou deixar Aqui abaixo Para vocês O link do Instagram Vai lá conferir Eu envio Para todo o Brasil Tem preços maravilhosos De maquiagens baratas E boas Porque hoje Gente Hoje O mercado brasileiro De maquiagens É um sucesso Hoje as pessoas Estão deixando De comprar maquiagens Caríssimas Para comprar maquiagens Nacionais E isso é maravilhoso Porque está crescendo O nicho brasileiro De maquiagem Está assim Só crescendo Cada dia Tem uma marca nova Com um conceito Diferente E maravilhoso Até Há um ano atrás Não existia Dalla Makeup Hoje a Dalla Makeup Compete com a Ruby Rose Entenderam? É uma coisa maravilhosa Porque São maquiagens Que são acessíveis Para todo mundo Gente Quem diria Em vez de comprar Uma base de 80 reais Você consegue comprar Uma de 20 reais Com o mesmo efeito Entenderam? Até melhor Então assim É muito bom E hoje tem Bolo no pote Tem trufas Que você consegue vender E ganhar muito bem Lucros maravilhosos Enfim Inúmeras possibilidades De ganhar dinheiro em casa E é isso Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Um beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau